Legal, então a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo. A ideia aqui é, primeiro, agradecer aí pela oportunidade de poder falar aí, participar desse evento, super importante. A gente vai falar de um assunto que é extremamente relevante para o futuro do e-commerce aqui no nacional e principalmente para o sucesso da loja, da maioria de vocês aí já estão no e-commerce. Sem esses pontos que a gente vai abordar aqui, tanto ferramenta quanto processo, por pessoas a gente não consegue, com certeza, ter um e-commerce de sucesso. A ideia aqui é passar um pouquinho da experiência da gente, nesses minutos que a gente vai estar junto, passar um pouquinho do que a gente já viu, que a gente já executou, como uma forma de auxiliar aí o trabalho de todo mundo e contribuir aí com o crescimento do e-commerce no modo geral. Começando aqui, primeiro ponto, falar um pouquinho qual vai ser a nossa agenda. Então a gente já teve aqui essa apresentação do Fabiano. Eu vou falar três pilares aqui importantes. Primeiro, passar um pouquinho no panorama aí do que é o consumidor hoje, qual demanda que ele tem em relação à necessidade dele de serviço. Falar um pouquinho do foco da prestação de serviço, que é o atendimento propriamente. Falar um pouquinho na segunda etapa do planejamento que a gente vai estruturar. Então falar de equipe, aqui é mais algumas dicas, alguns toques importantes sobre como a gente formata uma área de atendimento bacana, que vai funcionar legal, que vai atender a necessidade e até superar a expectativa do cliente. E a gente finaliza com algumas dicas que são fundamentais para o sucesso. Aí é bem hands-on, é o que a gente já viu no dia a dia, que a gente tem de conhecimento que vai funcionar aí na aplicação de vocês também. Aí eu finalizo, depois o Fabício entra no circuito apresentando um pouquinho da ferramenta, que a gente consegue fazer isso tudo acontecer de uma maneira mais bacana. E aí a gente vai para o nosso encerramento. Tudo bem? Vocês podem interagir. A ideia aqui é que a gente, a graça do webinar é exatamente a gente poder estar batendo papo. Eu vou estar aqui fazendo minha apresentação, colocando aqui o raciocínio para a gente pensar junto. E o Fabiano, usando o meu usuário, vai interagir com vocês, vai tirando as dúvidas. Qualquer coisa a gente vai interagindo juntos aí, questionamentos estão abertos, tá bom? Então vamos lá. Só para a gente dar o start nisso, só me apresentando rapidamente, por que eu estou habilitado hoje a estar aqui batendo esse papo com vocês, por que eu recebi esse convite? Acredito eu, porque já estou com 14 anos trabalhando em e-commerce propriamente. Atualmente, eu já trabalho com consultoria de comércio eletrônico, só focado em consultoria há mais de um ano, com a Maru de Consultoria. Sou professor, então eu dou aula em alguns lugares, escolas de negócios focadas em comércio eletrônico, atendimento a clientes, logística, operações de uma maneira geral. Tenho especialização em TI, depois fui buscar outros conhecimentos que ajudam. Toda pessoa que quer trabalhar com comércio eletrônico tem que ser multifacetada, então tem que procurar conhecer um pouquinho de cada área que é importante dentro de uma operação. Então não descartar conhecer de logística, conhecer de marketing, conhecer, enfim, toda operação, atendimento a clientes, mesmo não sendo da área, conhecer para poder fazer uma operação redonda, que case direitinho com o que a gente precisa. Trabalhei algumas empresas já com cargos de responsabilidade, eu gosto de citar bastante, fui diretor de operações da Netshoes, participei de toda a formatação da central de atendimento da Netshoes, o que a gente vê hoje de qualidade de atendimento. Muito do que a gente vai falar hoje, a gente testou muita coisa lá, a gente desenvolveu muita coisa lá, a gente aprendeu muito fazendo lá. Então são dicas bem interessantes, porque hoje a Netshoes todo mundo conhece, acredito eu, tudo não tem visto acontecer, a gente olha um reclame aqui da Netshoes, é baixíssimo o índice, a gente olha, compara com outros grandes players, pelo volume que eles já têm hoje de vendas, vocês percebem uma grande diferença de qualidade no foco que é dado para o atendimento. Fui diretor de operações do QVestir, trabalhei em algumas outras empresas, mas o mais bacana são essas oportunidades que a gente teve de ajudar, somente como consultor agora, a formatar centrais de atendimento bacanas, focadas aí numa prestação de serviço legal para o e-commerce, que tem as suas particularidades. Em 2011, participando do Prêmio E-Commerce Brasil, tinha a oportunidade de ter escolhido entre os cinco melhores profissionais do país, na categoria de logística e operações, junto com outros caras muito legais, e esse ano, mais uma vez, caras muito bacanas. Enfim, a gente está no mercado aí, já há um tempinho, trabalhando com o que a gente mais gosta de fazer, que é o comércio eletrônico, e principalmente atender cliente, que é o nosso foco aqui. Bom, isso posto, vamos dar um início, então, a nossa, efetivamente, a conversa aqui. Primeiro ponto, para todo mundo entrar na mesma página, é que a gente precisa, para se propor a falar com o cliente, a gente precisa primeiro conhecer quem é esse cara. É legal a gente entender uma, como é que vem, esses dados aqui são dados do Web Shoppers, que saiu recentemente, já com o fechamento do meio do ano, então, primeiro semestre de 2012, então, já tem aí uma projeção que a gente tem de faturamento de e-commerce estimado aí em 22 bilhões e meio. Então, continuam os dados super positivos, o mercado continua acelerado, tanto é que a maioria das pessoas tem procurado educação, procurado conhecer, procurado começar suas startups, e vive esse mercado, que é realmente um mercado bem aquecido. Em consequência disso, a gente vem percebendo também um aumento considerável dos consumidores, que são os caras efetivamente que compram na internet. A gente está com uma projeção aí de 43 milhões de pessoinhas fazendo compras no seu dia a dia, uma ou mais no mês, fazendo parte do comércio eletrônico, e um dado interessante nessa história, desses 43 milhões, esse povo novo que tem chegado, ele é realmente novo no e-commerce. Então, assim, a gente já tem os heavy users, os clientes que já estão há muito tempo comprando na internet, caras como eu, que não contam que eu estou na internet há muito tempo, mas a maioria que já está há muito tempo, já compra, já faz disso um hábito. Muita gente nova chegando agora, e que está trabalhando, e que a gente precisa trabalhar de uma maneira diferente, precisa pensar esse cara de uma maneira um pouquinho distinta. Então, o que a gente tem aqui? Alguns dados interessantes. Em 2011, 61% dos caras que entraram e compraram pela primeira vez na internet, pertenciam à classe C. Isso é extremamente relevante para a gente começar a orientar um pouquinho como é que está o desenho aí desse público. De uma forma geral, esses caras de menor renda, eles compram motivados por meios ainda tradicionais. Então, muita gente vem por TV, por anúncio, jornal, e também internet. Mas ainda é o costume de um usuário novo de web. O cara ainda está se digitalizando. Por que a gente está falando isso? Outro ponto que é importante ainda, que o público da classe média, dessa nova classe média, ele busca produto principalmente para presentear parentes e pessoas próximas. Então, além de ele fazer as compras para ele, ele também compra muito para presentear. Então, por isso a gente vem sentindo aí um crescimento de vários mercados que são muito focados em presente. Então, a gente tem bastante diferença nesse público. Por quê? Esse cara novo, a gente percebe por experiência, que ele é um pouquinho mais melindrado em relação a ser atendido na internet. Por que melindrado? Ele não conhece muito bem como é que funciona as regras dele. Ele não sabe muito bem como é que ele deve ser ou não atendido na internet. Ele não tem muito conhecimento, de uma maneira geral, estou generalizando, mas é pela maioria. Esse cara não tem muito conhecimento ainda como é que se comporta, como é que ele pode resolver o problema dele, por exemplo, o caso de alguma coisa errada. Esse cara, ele tende a ir sempre para o extremo. Então, ele vai chegar no teu atendimento a clientes, já com duas pedras na mão, já vindo agressivo, já ameaçando uma série de questões para assuntos mais banais, que você, no atendimento, você resolveria. Quem já está no atendimento e no dia a dia, acredito que já tenha visto isso. Esse pessoal que tem primeiras compras, eles ainda estão um pouco assustados. Eles merecem uma atenção totalmente diferenciada. Se a gente identificar que há um cliente dessa leva nova que está chegando, principalmente esse público que vem da classe C, é importante a gente entender esse perfil, que o cara ainda não tem know-how sobre quais são os direitos dele dentro da internet. Ele acaba sendo um pouco mais crítico. Em contrapartida, assim que você faz um bom atendimento, que você traz o cara para junto, ele se torna fiel à sua marca de uma maneira agressiva. O cara te compra de uma maneira fora do comum. Então, é um ponto de atenção, porque isso é uma grande oportunidade. Uma vez que esse povo todo está chegando, precisa ser acolhido de uma maneira legal, precisa ter empresas que estão preparadas para atenderem bem, esse cara ainda na tua base, e ali ele consegue te realizar grandes resultados. Então, é importante a gente ter esse ponto de atenção, principalmente nesse novo momento do comércio eletrônico, que antigamente, quando se iniciou, era muito mais o pessoal classe AB, pessoal que já tinha conhecimento das leis, leis de consumidor, e o pessoal que está chegando agora assustado, que quer participar disso, mas não sabe muito bem a regra do jogo e vem de uma maneira um pouco exagerada dentro da central de vocês. Você identificando esse perfil e recebendo, acolhendo bem, tendo a paciência correta e os processos bem definidos, com certeza vocês conseguem um sucesso fora do comum. Está ok? Isso aqui é uma introdução importante para a gente perceber em que momento que a gente está. Eu gosto muito dessa imagem, não sei se está clara para todo mundo, dá para enxergar legal. Ela é bem antiga, dá para perceber pelo computador, ela entrega um pouquinho, hoje seria um iPad. São dois cachorrinhos conversando, basicamente estão falando assim, na internet, o legal é que ninguém sabe que a gente é cachorro. Isso é muito bacana para a gente analisar, trazer para a nossa realidade de comércio eletrônico, porque realmente, para o cliente comum, principalmente para esse público que está chegando agora, é indiferente para ele quem está por trás daquela loja virtual. Se você tem uma loja bem legal, bem apresentada, com produtos bacanas, na linguagem que ele quer entender e consumir, ele vai perceber que você é tão grande quanto uma americanas.com, se o seu business é um pouco pequeno. Ele não vai notar o seu tamanho, a sua diferença, ele não consegue perceber o que há por trás, ele não sabe se você é cachorro ou não. Aí está uma grande oportunidade para a gente, porque se a gente focar em prestar um serviço importante, interessante, diferenciado para esse consumidor, já tem uma oportunidade de você, já de largada, parecer grande. Se você vier com esse tipo de situação, com certeza você dá um upgrade na sua imagem de uma maneira muito mais fácil. Então existe uma oportunidade muito grande se você tiver um foco legal para atendimento a clientes no e-commerce, que você consegue ficar pau a pau com grandes players, desde que faça a lição de casa bem feita e o cliente nunca saiba que às vezes o teu e-commerce é você, o teu cunhado, a tua mãe embalando o produto. Não importa, ele vai perceber que o serviço prestado ali é um serviço de qualidade, que é uma coisa premium. Basicamente, para a gente falar em foco em serviços, em comércio eletrônico, a gente está dizendo dois pilares básicos, que é a gente passa por logística e passa por atendimento a clientes. Por que são esses dois pilares? São exatamente quando o comércio eletrônico materializa-se, é quando a gente sai do virtual, que até então era uma interação quase homem-máquina, e passa a empresa então a ter voz, passa a ter cheiro, passa a ter tato, passa a existir como uma empresa. E aí traz para o mundo real aquela realidade que pode ser boa ou ruim. Dentro da logística, vale toda aquela atenção na nossa operação de estar embalagem super bem feita, não ter atraso na entrega, tudo aquele passo a passo que a gente, como consumidor, gostaria. Lembrando que é um momento dos mais bacanas do comércio eletrônico, que é a esperada do seu pedido. E quando você recebe o pedido em casa, é quando você tem aquela, aquela que pode ir do céu para o inferno ou ficar no céu. Então, o momento da abertura do pedido, da chegada do pedido em casa, e a abertura, é o momento mais importante que tem, um dos mais importantes que tem para materializar uma prestação bacana de serviço. Além disso, um momento que também você consegue trabalhar de uma maneira positiva e emocional do cliente, quando ele precisa de você, ou quando você se antecipa a uma necessidade que ele vai vir a ter. Que aí eu estou falando em focar num atendimento bem feito. Quando você trabalha com um atendimento que você se antecipa a necessidade do cara, que você foca a tua cultura para prestar um serviço de qualidade para esse cliente, com certeza você está se diferenciando. A gente falou no começo que o povo da classe C, que está chegando agora, ou novos usuários de e-commerce, eles são um pouco assustados, eles são um pouco melindrosos. Isso se explica porque a gente, como consumidor no mundo real, fora da internet, a gente está acostumado a ser mal atendido. Se alguém daqui precisa cancelar um celular, cancelar um cartão de crédito, ou reclamar de algum serviço que não está sendo bem emprestado, é certeza que ali a gente decreta que acabou o nosso dia. A gente já sabe, meu Deus, eu vou ter que postergar essa ligação até o final do meu dia, porque quando eu ligar, acaba o meu dia, porque eu vou ser muito mal atendido. Então a expectativa do consumidor brasileiro já está lá no chão. Logo, a gente fazendo um pouco melhor do que já é feito, que na verdade é a obrigação da empresa fazendo, então não estou falando de fazer nada diferente da obrigação. Com certeza você já se qualifica como um player diferenciado no mercado de e-commerce. Você já entra dentro da visão do consumidor como um cara que é diferente. E olha, eu estou falando de novo, não é nada além do básico, é você se preparar de uma maneira adequada e você ter bastante gás para queimar ali para superar a expectativa do cara. Então, esse público que já chega melindrado, que já chega, é porque já vem sendo batido, já bateram muito nele antes. aí ele te liga, ele recebe um atendimento VIP, você trata o cara super bem, reconhece o cara como um homem, como uma pessoa, tem processos bem redondos que fazem com que a coisa aconteça e que ele nem perceba. O ônus de toda a operação fica contigo, e não, você não passa para ele os deveres de casa, você facilita a vida do cliente. Qual que é a visão que esse cara vai ter no teu negócio? Então ali você ganha o cliente de uma maneira que, de novo, a gente está fazendo o básico, é a lição de casa que todo mundo deve fazer. Só que aí a gente, além de fazer bem feito isso, a gente consegue fazer um pouco mais. Mas para isso a gente precisa se preparar. O grande tema, o grande foco aqui, é exatamente essa visão focada em prestação de serviço, que a gente vai falar, a partir de agora, muito focado nisso. Pensou com a arce eletrônica? Não pensa eu vendo um produto A ou vendo um produto B. Eu vendo uma facilidade para o meu cliente que é focada, que acontece dentro de uma prestação de serviços que eu faço e eu quero fazer premium, eu quero fazer diferente. Existe a lenda, que eu acho mais uma desculpa verdadeira do que efetivamente uma realidade, que é, ah, prestar um bom serviço é caro. É muito complexo você quantificar que é caro, porque a gente está falando muito mais de atitudes e uso correto de ferramenta que está à disposição do que propriamente você ter que movimentar a construção de um império, uma central gigantesca para prestar um bom serviço. Se você amarra processos legais e você sabe utilizar o que você tem de ferramenta na sua mão, com certeza você já faz um diferente, já faz alguma coisa diferenciada perto do que o mercado já realiza. E por isso que é importante quebrar um pouco também esse paradigma. outra coisa que é importante é exatamente entender isso, porque isso vai mudar a forma de pensar como essa eletrônica e muda, inclusive, a cultura da empresa. Legal, assim, pensar, falando de cultura de empresa, um cara que a gente sempre gostou muito, que a gente sempre teve como um cara que nos inspira, é essa empresa chamada Zappos. Muitos já ouviram falar, eu gosto bastante da Zappos, desde a época de Netshoes, a gente já estudava a Zappos como um case para nós, como a gente gostaria de ser. É importante, é interessante que a Zappos, ela não é que ela reinventou a forma de fazer, mas ela colocou em prática uma forma de fazer. Ela buscou inspiração na Disney, buscou inspiração em vários outros players que já faziam coisas legais. O importante é o seguinte, que eles conseguiram fazer de uma maneira diferente. Como é que é essa maneira diferente? Primeira coisa, é que eles realmente colocaram, incutiram na cultura deles a prestação de serviço. Tanto é que a assinatura da empresa é Ford by Service. Eles já assinam mesmo como Zappos, que eles são focados. E eu gosto muito da frase do Tony, que é o presidente da Zappos, ele coloca exatamente o que ele está querendo dizer. Somos uma empresa de serviços que por acaso vende sapatos. É muito legal essa sacada deles, porque ele quer dizer para a gente o seguinte, se amanhã eu passar a vender cadeira, ou amanhã eu vendo passagem aérea, ou amanhã eu vendo qualquer outro produto, como eu sou uma empresa de serviço, o produto é secundário, o que vale é o meu jeito de fazer a coisa acontecer. É como eu desenvolvo o meu foco dentro do mercado. Então, isso é um paradigma para a gente. A gente imagina, a gente imagina, assim, algumas métricas, né, de atendimento, aqui no Brasil, por exemplo. Eu não posso deixar o cliente pendurado comigo, pegando uma caramba do que o pessoal está comentando. Não posso deixar o cliente pendurado mais de 15 minutos, porque aí eu estou perdendo. Para as APOS, o tempo não é o mais importante. Para as APOS, quando você está em contato com o cliente, você está prestando serviço, você está se relacionando. Tanto é que a gente em consultoria, como conceito de área de central de atendimento, a gente aboliu um pouco essa ideia de assim, eu sou um saque. Não saque propriamente daquele estilo antigo, eu sou uma área de relacionamento. Então, assim, eu foco em trabalhar relacionamento com o cliente, transformar relacionamento em serviço, e lógico, de benefício para a empresa no final, tanto para o cliente quanto para a empresa ter lucratividade e ser sustentável. Então, existem alguns conceitos que a APOS implanta que são bastante inovadores para a gente. Eu vou comentar alguns aqui que eu acho que são legais de a gente dividir. Por exemplo, na APOS, todo funcionário novo, ele passa por um treinamento e o treinamento, dependente da função que ele vai executar, não estou falando só de cara de atendimento, mas qualquer cara novo, o cara vai trabalhar, sei lá, na controladoria. Todos eles passam por um atendimento similar, eles vão passar por um atendimento de cultura, então primeiro eles vão entender qual que é a... vão começar a respirar essa cultura focada em serviço, vão fazer um treinamento de atendimento a clientes, e vão finalizar com um treinamento prático dentro da logística. então, olha só, pensando no comércio eletrônico, o comércio eletrônico, é um caminho super legal, porque a gente coloca o... você cria um funcionário dentro da sua equipe, que tem uma visão de todo, que conhece todas as nuances do comércio eletrônico, e está capacitado a atender bem o cliente, porque faz parte da cultura, independente se ele seja da área ou não. Então, na ZAPO, se cai uma ligação sem querer para o contador, o cara está capacitado a fazer... a conseguir atender esse pessoal como um atendente. Nas nossas empresas aqui no Brasil, o que acontece? Cai uma ligação na mesa do presidente, ele fala assim, ah, só um minutinho que eu vou transferir para o SAC, ou vou passar para a minha secretária, ou liga em outro número, você descou errado. Na ZAPO não acontece isso, na ZAPO a cultura já é tão... focado em serviço, onde cai a ligação ele vai ser atendido. Ele não trabalha com scripts propriamente disso, não aquele atendimento robotizado que a gente conhece bem. Eles trabalham com os processos bem definidos, eles sabem resolver o problema, mas eles têm liberdade para conversar com o cliente e para atender inclusive exceções. Tem casos, por exemplo, se um cliente liga para eles e fala, eu quero um tênis tal, o cara não tem, ele fala, já aconteceu, ele fala, peraí que eu vou olhar aqui no tênis da Foot Locker, vou na concorrente, encontra o tênis, indica, esse tênis aqui existe disponível na numeração que você precisa no meu concorrente, quer que eu te passe o link? Para a gente é um paradigma menor, como é que eu vou indicar o cara para o meu cliente, só que ele está prestando serviço, então o foco dele é serviço, a venda vem na sequência. Então, quando o cliente for lembrar de novo que ele quer um tênis, ele vai voltar de novo na Zapos e ver se aquele tênis está lá, porque é a referência dele de prestação de serviço. Tem essa questão da pizza que o Fabiano está comentando aqui na manchete, é super legal, uma vez o pessoal precisou, ligaram na central da Zapos, no caso, o próprio presidente testando o serviço e pediu uma pizza. O que o atendente fez? Se alguém liga para a nossa central o atendimento pede uma pizza e a gente vai dizer o que para ele? Que é engano ou que a gente não pode, a gente vende outro tipo de produto. Não, o cara se colocou à disposição, foi buscar, além do Google Maps uma pizza, perguntou qual a região que ele estava, localizou as pizzarias na região e falou, quer que eu ligo para você e peça? Então, você imagina, quem que o atendimento faria isso? É um paradigma muito grande para a gente, mas é isso que faz toda a diferença. Tem outro caso que eu gosto muito também, apesar de trágico, foi que uma, uma senhora uma vez ligou para a central do WhatsApp e falou, quero cancelar meu pedido e a atendente, a primeira coisa que ela faz é cancelar, ela não vai tentar segurar muito tempo, ok, cancelado, mas por que você quer cancelar? Aí ela vai querer entender, porque ela foca em relacionamento. Ela vai virar simplesmente assim e falar, ela virou e falou, eu não tenho para que receber o pedido porque era para minha mãe, minha mãe faleceu. A atendente procedeu com todo o processo, fez lá o cancelamento e depois enviou para ela uma coroa de flores, porque as apos elas têm uma flexibilidade, inclusive uma verba prevista no orçamento para fazer algo diferente e arrancar um wall do cliente. Então você imagina, esse tipo de cuidado diferenciado é o que a gente precisa focar dentro da nossa operação. usar um exemplo desse cara, trazer para a nossa realidade o Brasil, que obviamente é diferente, mas que a gente consiga fazer algo novo e que o cliente, por já estar tão acostumado a ser bem atendido, vai ver a diferença muito rapidamente e vai perceber que existe uma empresa aí que é diferenciada do que ele conhece. Então é muito bacana, esse cara aqui, eu recomendo para vocês que se não conhecem, procurem conhecer um pouquinho mais. Ele tem um... Eu fiz um teste com esses caras, eu vou falar que eles vão ficar malucos. Eu fiz um teste com eles que eles têm um livro de cultura. Então todo final de ano eles liberam um livro de cultura que é o Culture Book das Apos e esse livro ele reúne depoimentos dos funcionários das Apos porque o foco em serviço é também para o funcionário que está lá dentro. Se você não presta um bom serviço para o seu funcionário como você quer prestar para fora. Então você também tem que atender o seu cliente interno. E eles têm esse livro de cultura e todos os clientes internos que são os funcionários escrevem porque é legal trabalhar nas Apos, tem fotos de eventos que eles fazem, enfim. É como se fosse um resumo da vida deles, falam da cultura e esse livro ele fica disponível inclusive para venda na Amazon quem quiser comprar. Eu me interessei pelo livro, fui comprar, estudava os caras que tinham muito interesse em saber mais só que o livro estava esgotado, eu não consegui comprar nesse ano, naquele ano que eu me interessei. Eu segui o Tony, esse cara que está nos lives, eu segui ele no Twitter e aí eu falei bom, vamos ver se os caras são bons mesmo de verdade de serviço já que eles estão falando que fazem isso vamos testar, ver até onde eles chegam. Mandei uma mensagem direta para o cara e aí eu falei Tony, eu sou um grande fã de vocês no Brasil mesmo sabendo que vocês não vêm nem aqui para o Brasil gostaria muito de saber como eu posso ter acesso ao livro de cultura queria saber mais sobre as APOS. O cara simplesmente respondeu assim para mim me passe seu endereço. Eu peguei meu endereço rapidamente passei para o cara mas não perguntei nem porquê. Sem brincadeira, em dois dias eu tinha recebido na minha residência o livro de cultura das APOS. Então vocês imaginem olha o nível de preparo que esses caras têm para fazer algo diferente e o que eles fizeram arrancaram o UAU meu e hoje eu estou aqui contando para 65 pessoas a experiência que eu tive. Então vocês imaginam como é que faz a diferença você ir além do normal. Só que o que acontece você vai além do normal desde que você se prepare. Porque isso é muito bonito a gente falando mas assim quando os caras levam isso a sério é possível a gente quando quer realizar alguma coisa a gente consegue. Agora existe dedicação e esses caras eles fazem isso bem feito. Eu recomendo que vocês leiam um livro que o Tony conta a história das APOS que em inglês chama Delivery Happiness em português chama Satisfação Garantida. Esse livro é um livro baratinho não passa de 20 reais para quem não gosta muito de ler é bem fininho e ele conta a história dele de empreendedor para quem aí está pensando em empreender um negócio e abrir uma loja ele é muito inspirador e para quem já está no mercado mais ainda eu recomendo é uma Satisfação Garantida tem a versão em português dele bem legal é o nosso livro de cabeceira que a gente pensa em atendimento a clientes dentro do foco de e-commerce tudo bem até aqui gente? O livro chama Satisfação Garantida do Tony então dentro disso tudo que a gente conversou existe um paradigma então a nossa área de relacionamento ela precisa ser pensada em uma dimensão nova dentro da nossa operação a central de atendimento que tem para muitas culturas muitas empresas ela é um mal necessário ela é colocada até como uma área que fica até fora da estrutura fica longe a pessoa não interage com o atendimento você tem que mudar esse paradigma se você quer prestar serviço se você quer realmente trabalhar como foco em comércio eletrônico em comércio de sucesso mesmo que seja cachorro mas não queira aparecer cachorro a ideia seria a gente pensar nesse gráfico que a gente olha bem a gente focar a central como realmente algo central dentro da estrutura e ela recebendo e dando subsídio apoio para todas as demais áreas que são áreas de apoio à central de atendimento porque é quando eu estou fazendo a coisa acontecer eu puxaria aqui para o meio também um pouquinho da logística o restante das áreas são áreas realmente que precisam andar coordenadas mas que quem dá as regras ali no jogo tem que ser a central de atendimento é quem está ali no dia a dia falando com o cliente recebendo os inputs dos clientes e sabendo que iniciando a gente que toma a decisão no negócio inclusive de novas estratégias que podem acontecer uma área de atendimento que é utilizada só como mal necessário ela vira só um resolvedor de problema ele é um custo na tua estrutura e ele não te traz não agrega um benefício direto quando a gente passa a focar como uma central de atendimento como estratégico para o negócio como é o foco aqui para serviços e e-commerce você passa a realmente utilizar todo o potencial que a central tem de conhecer melhor o cliente você consegue ter termômetro do que está acontecendo você consegue tomar decisão de negócio baseado nisso em todas as operações que eu trabalhei eu sempre fiz questão de deixar uma mesa minha do lado da central mesmo que meu escritório ficasse em outro local eu tinha que passar algum tempo sentado do lado do atendimento isso é muito importante se você quer focar em serviço e você não passa na central para ver o que está acontecendo não basta você olhar relatório quando você senta do lado do pessoal e vê eles atendendo ouve as ligações ao vivo acontecendo ali é como se eu estivesse em uma loja física interagindo com o meu consumidor eu estou colhendo coisas muito sadias muito importantes inclusive quando são problemas mas coisas muito importantes que vão ajudar a definir o sucesso do negócio então esse paradigma é novo é uma coisa que muito empresário pula da cadeira não tem ainda uma visão de que é isso aqui que não está entendendo o que o e-commerce é efetivamente é difícil ter sucesso sem pensar assim tudo bem até aqui legal então seguindo dentro desse raciocínio aqui eu trago para vocês uma sugestão de uma estrutura de um e-commerce de médio porte médio porte sei lá seus 500 pedidos dia mil e poucos pedidos dia com algumas demandas não se atenham tanto aos cargos em si ao supervisor gerente diretor não se apeguem as caixinhas ali a gente distribui de uma maneira que fica mais didática como que seria a especialização de cada funcionário na equipe dentro de uma formatação de operação então basicamente a gente quebra aqui abaixo da gestão teremos uma logística cuidando aí de expedição de inventário de todo estoque de logística reversa etc na parte física que manuseia produto que é aquela parte super importante para focar em serviço área de relacionamento vejo que as duas áreas são as primeiras aí do nosso organograma que são por peso de importância elas estão muito juntas um financeiro que vai cuidar toda a parte de contas a pagar a receber estorno de cliente etc produção que cuida basicamente da parte de cadastro de produto fotografia vídeo dependendo do meu nível de enfoque que eu dou para o meu comércio eletrônico área de marketing propriamente que vai cuidar das ações de publicidade que vai cuidar de relacionamento de parcerias que vai cuidar de email marketing que vai cuidar enfim que vai trazer muito cliente que vai trabalhar muito a base do que já existe uma outra área comercial que vai cuidar da parte de compras da parte da parte de gestão de preço toda a parte de gestão de estoque giro que vai dar o regulador do que realmente a gente está efetivando na nossa operação e uma área de TI que não podia ser diferente porque a gente está falando de muito sistema envolvido que dá esse suporte que faz esse meio de campo entre as coisas que são desenvolvidas esse é o mundo perfeito cada caixinha com seu dono com suas equipes embaixo funcionando para a maioria de nós para a nossa realidade o que a gente vê é uma pessoa fazendo praticamente 5 ou 6 caixinhas é uma pessoa assumindo a função de várias o que a gente sempre coloca aqui é só um ponto de atenção quando a gente quer focar em serviço é importantíssimo que a gente tenha uma caixinha de relacionamento dedicada pelo menos porque ali se eu tiver me desdobrando vai passar muita coisa importante e eu não vou conseguir acompanhar como gestor essa parte precisa ter dono as outras partes podem ter também mas quando a gente pensa naquele diagrama anterior do slide anterior daquela que a área de atendimento é a central eu preciso ter um enfoque muito grande aí sim vale o investimento do pessoal nesse sentido eu não comentei antes mas as APOS por exemplo ela faz um investimento baixíssimo em marketing o marketing dela a verba que ela direcionaria para marketing ela faz melhorias nos serviços dela então ela melhora a logística central o tempo inteiro ela presta serviço melhor e ela sabe que é uma forma também de marketing porque isso retorna também como pedido depois na ponta então ela cria relacionamento é como uma forma de gestão de marketing também então é um outro enfoque veja que vai mudando um pouco os paradigmas que a gente tem de cada área trabalhando em conjunto dentro dessa visão departamental uma formatação que a gente gosta bastante para atendimento independente do tamanho de novo eu posso ter uma pessoa fazendo as vezes de várias caixinhas mas é importante ter mais ou menos essa formatação é um pouco tradicional é dentro do que a gente já conhece bastante mas tem algumas particularidades aqui que a gente gosta de falar dentro da caixinha de relacionamento a gente tem uma primeira função aqui de equipe que é a equipe de monitora e treinamento até aí é muito parecido com o tradicional eu tenho gente que faz uma monitoria que as vezes é o supervisor que realiza que eu escuto ligação que eu acompanho eu mensuro eu dou nota eu faço uma avaliação do que está acontecendo em relação ao atendente o que o meu atendente está fazendo na ponta por quê? se eu não sei o que está acontecendo como minha empresa está conversando com o consumidor eu não consigo garantir um bom serviço concorda? eu preciso ter esse tipo de monitoramento e em cima disso eu treino esse pessoal então se eu estou percebendo que a monitoria ela está mostrando para mim que eu tenho algumas necessidades de melhoria eu vou e reciclo eu vou lá e aplico novos treinamentos para a minha equipe então imagina e o treinamento não precisa ser nada rebuscado ninguém está falando aqui que eu vou ter que fechar uma sala no hotel para os meus funcionários eu vou reunir a minha turma no horário de intervalo e vou fazer um bate-papo vou deixar alguma coisa escrita eu vou fazer qualquer tipo de ação que não deixe passar isso que eu ponture e depois mensure de novo de que realmente o que foi aplicado resolveu a questão que eu monitorei e identifiquei lá atrás então imagina é um trabalho ativo focado e sempre desenvolvendo o que eu tenho aqui de atendimento dentro da minha equipe uma outra área que é importantíssima que nem todos se atendem é a área de retenção essa área de retenção não é propriamente retenção de cliente querido e fala eu quero cancelar é muito mais um enfoque de uma área que presta serviço para o consumidor então por exemplo é um caso muito típico é o caso de boleto eu tenho lá naturalmente na minha operação uma perda de pedidos feitos com boleto então diariamente eu tenho boletos que não são pagos que acaba acontecendo que são pedidos que eu muitas vezes gastei para trazer esse consumidor esse cara fez o processo todo comprou mas no efetivo pagamento por algum motivo se esqueceu por algum motivo teve alguma dificuldade não soube comprar lembrando que esse povo novo que está entrando agora tem muita dificuldade de pagar com boleto apesar de escolherem um boleto muito é um meio de pagamento muito usado por eles eles não conseguem nem todos entender como é o funcionamento disso existem pesquisas que inclusive que o cliente acha que ele vai receber na casa dele o boleto por carta ou que vai como se fosse o carnê então parece absurdo a gente que já está na internet já há um tempo trabalhando imaginar que essa é uma realidade agora esse é um fato que acontece merece da nossa parte como atendimento um enfoque diferenciado para recuperar para reter esse dinheiro que por uma falta de conhecimento talvez do cliente por algum tipo de não compreensão a gente perderia então é mais uma área que faz ativo e que bate papo com o consumidor o tempo todo para resgatar clientes antigos clientes que faz tempo que não voltam para relembrar nunca é uma área de cobrança efetivamente indiretamente é uma cobrança mas é muito mais de relacionamento que faz na ponta a gente receber um retorno em venda o que mais? Televendas muita gente entra em contato com a gente vocês que já tem operação sabem melhor do que eu querendo comprar direto por telefone é outro paradigma também desse público novo na internet eles trabalham eles tem medo muitas vezes de colocar o cartão de crédito no computador mas não tem medo de passar o cartão para um operador que eles não sabem quem é e não há problema nisso desde que a gente cria um recurso bem amarrado para poder atender a gente também consegue realizar um atendimento importante em televendas então é importante considerar também a venda não presencial mas não só pelo site mas também por telefone então na área de relacionamento a gente também trabalha esse público e aí efetivamente a gente uma de saque que seria a central mesmo que pode trabalhar nas três frentes principais o cheque o fone e-mail a gente vai falar um pouquinho de cada uma e back office ouvidoria que é uma área de suporte ao saque efetivamente a gente também vai falar com mais detalhes dessas duas especificamente que são duas onde a gente tem muita oportunidade de melhoria para o nosso serviço falando de equipe importantíssimo qualquer excelente empresa tem excelentes colaboradores você não consegue fazer algo diferente se você não tiver capacidade de trazer e reter talento e não estou falando só de trazer e reter talento por grana claro que dinheiro é importantíssimo você consegue fechar pelo menos no mínimo ser mais convidativo para um profissional de ponta mas eu estou falando aqui em forma de gerir assim como eu quero me preocupar em prestar serviço de atendimento fazer uma gestão interna também é muito bacana na NetShoe sempre foi dado muito enfoque nisso tanto que é que a empresa hoje está entre as melhores empresas para se trabalhar e é uma empresa de varejo é uma empresa de comércio eletrônico e é um grande é um grande paradigma porque como assim varejo trata bem os funcionários como assim varejo pode ser uma opção importante que não seja só pelo dinheiro seja também porque é legal estar lá dentro e fazer parte como a gente chamava lá vestir a camisa então é importante a gente ter esses conceitos quando eu falo dessas questões a primeira coisa que vem é mas isso custa dinheiro não necessariamente a grande a grande lição de casa para todos nós aqui quando a gente começa a querer focar em serviço é usar a criatividade e nisso o brasileiro é excelente para achar formas legais de entender o que tem valor para o nosso funcionário além da grana claro que grana é importante e a gente na possibilidade vamos remunerar bem só que o que tem a mais de valor que a gente consegue identificar bater no papo se a gente não conversa com o funcionário se a gente não sabe o que para ele é importante se a gente não entende como é a realidade de cada um dentro da nossa equipe a gente não consegue então a gente não vai conseguir colocar isso em prática importantíssimo que a gente consiga trazer na nossa equipe formar e segurar caras que são multiplicadores que eles vão ser caras que são mais experientes que você já moldou que você estruturou de uma maneira que está legal que aí ele vai multiplicar aquilo então se você consegue fazer esse tipo de gestão em cima e manter esses caras você consegue com certeza fazer um negócio diferente outra coisa que é importante isso pouca gente vê eu vejo fazendo em seleção quando você vai selecionar um cara para atendimento se você não identificar uma pessoa que é apaixonada por pessoa em servir pessoa que goste de gente realmente você não está sabendo selecionar legal é muito comum para atendimento a clientes no Brasil você ter funcionários gente se candidata na vaga para não ficar sem emprego ou porque é a última opção ou porque é meu primeiro emprego mas existe gente que também chega lá e que entende que atendimento a clientes é uma carreira importante principalmente dentro do e-commerce que percebe que existe forma de você ter um crescimento nessa área e que já traz dentro de si essa vontade de servir pessoas como é que eu gosto muito de identificar eu procuro olhar se por exemplo ela faz trabalho voluntário se ela gosta de animal de estimação parece bobagem mas nesse bate-papo a gente vai identificando e vai traçando esse perfil que é principalmente a palavra-chave de empatia quanto essa pessoa consegue a capacidade dela de se colocar no lugar de outra pessoa eu não consigo prestar um bom serviço se eu tenho pessoas insensíveis na ponta se o cara que fala com o meu cliente não sabe se colocar no lugar do outro não tem essa capacidade ele pode trabalhar em outra coisa mas para ser um atendimento focado em serviço ele não vai funcionar o que mais que a gente tem aqui é treinar o cara de entrada é muito normal a gente na ansiedade de resolver rápido o problema colocar o cara já para atender no segundo dia que ele chegou joga o cara na cova dos leões fala amigo eu dou seus pulinhos e saio atendendo o meu cliente isso é um tiro no pé primeiro que você corre o risco do cara amanhã não voltar porque ele vai traumatizar segundo que você vai ter você vai mostrar que você se preocupa com o que acontece na ponta com o teu consumidor você vai deixar o teu funcionário extremamente desmotivado e estressado e desvalorizado então assim o importante é a gente na NetSource por exemplo colocava o cara quase um mês em treinamento o cara passava por uma série de treinamentos de multipacetados e passava como nas apos na logística ele via como funcionava tinha visita técnica ele aprendia pegava produto na mão tinha acesso ao que acontecia antes de se sentir preparado ele ia para a linha fazer uma prova se ele não passasse na prova ele voltava mais uma semana de treinamento aí ele ia para a linha e ele era acompanhado de perto a gente identificava aqueles multiplicadores e o multiplicador vira o anjo daquele novo funcionário e esse cara acompanha ele no seu primeiro mês então ele não faz nada sem o cara ser o coach dele então ele vai acompanhar o que está acontecendo dentro da operação isso a gente implantou na época lá e funcionava muito bem e realmente você conseguia colocar pessoas num nível já que o cliente não sentia na ponta que existia alguém de treinado é importante integrar como eu falei fazer os estágios e conhecer as outras áreas como o atendimento passa a ser importante e central no processo é importante ele saber como funciona o marketing como funciona a logística como se embala um produto como é que se faz um estorno conhecer todos os processos globais da empresa para poder conseguir fazer o diferente na ponta o cliente sente quando o cara é bem preparado é muito importante eu já participei de operações que a cliente ligava e falava eu queria falar com o fulano porque o fulano era o cara o modelo ideal de atendimento que ele tinha então isso também é importante a gente formatar de uma maneira que a gente tenha vários fulanos que as pessoas queiram falar outra coisa importante conhecer a equipe e facilitar se a gente tem o poder de comando dentro da corporação se a gente é o dono não sei qual a qualificação de cada um dentro do circuito mas quanto mais poder você tiver mais você tem que estar lá à disposição para servir o cara que está servindo o teu cliente para você realmente ser um facilitador você ser o cara que ele pode se apoiar que ele consegue ser ouvido que ele consegue perceber que tem alguém lá na linha de trás dando todo apoio para ele estar na linha de frente fazendo a coisa acontecer não é fácil trabalhar com atendente tem que ter um pouco assim como a gente pede empatia para atendente quem está na gestão desses caras precisa também ter essa empatia só perceber que o cara está num dia ruim que o cara realmente está sob um estresse muito grande conversar tirar o cara da linha se ele não está legal bater um papo entender o que pode ser feito ver o quanto a empresa pode ajudar de novo a empresa não é ONG mas o quanto a empresa pode se preocupar e se antecipar uma necessidade muitas vezes você tem funcionários passando por problemas seríssimos de saúde problemas seríssimos de vida pessoais e o cara nunca vai conseguir representar o melhor que é a sua empresa para um funcionário na ponta é preciso ter essa sensibilidade o pessoal que está no comando dessa história entender isso e antecipar de novo o resumo o resumo disso tudo é o seguinte muitas centrais de atendimento não são boas por culpa nossa por culpa da nossa gestão por culpa da nossa forma de enxergar atendimento a clientes às vezes a gente tem talentos a gente tem caras bons mas a gente não faz o negócio acontecer tudo bem até aqui? o ritmo está legal? beleza bacana se tiver alguma coisa não muito clara a gente vai conversando algumas particularidades que é muito importante a gente perceber principalmente se a gente não é do ramo cada canal ele tem uma necessidade às vezes diferente expectativas diferentes do ponto de vista do cliente então quando eu estou falando de chat chat é o canal preferido do consumidor na internet se eu abro uma loja virtual e meto um chat lá pode ter certeza que vai encher de gente no chat vai quase ninguém mandar e-mail quase ninguém vai ligar por quê? porque quando tem que imaginar a gente no processo ali de usar um chat geralmente o consumidor da internet não quer ligar e falar com o atendente ele quer resolver o problema dele sozinho por isso que ele está comprando sozinho muitas vezes muitas vezes ele não está disponível para ligar para alguém ele está geralmente quando a gente levanta os dados de acesso de compras e principalmente de atendimento geralmente a gente tem picos das 10 da manhã até as 3 da tarde e geralmente esse pessoal faz essas coisas do trabalho então você tem um cara que está do trabalho dele da mesa dele resolvendo um problema pessoal que é bem comum na próxima hora do almoço a gente dá uma desligada vamos resolver nossa vida aqui vou fazer uma compra vou retomar aquela loja que entregou vou pagar uma conta e nessa hora ele vai interagir com a loja virtual só que se ele está no ambiente de trabalho e às vezes é proibido ele ficar fazendo coisas pessoais ele quer um chat ele vai entrar no chat quietinho e vai resolver a vida dele ele não quer passar lá um telefone e perceber que estão ouvindo o que ele está falando então o chat ele acaba sendo realmente um canal que o pessoal vai buscar e vai buscar muito por que que é um ponto de muita atenção se você abre a sua estrutura e já coloca um chat disponível e não está preparado você vai ter um mau serviço prestado você vai dar um tiro no pé porque vai ter um excesso de acessos muita gente querendo interagir e você não vai dar conta do recado a gente em consultoria a gente sempre fala vamos entrar primeiro estamos se estruturando ainda vamos entrar com o e-mail e telefone vamos estruturar vamos nos preparar a gente abre mais um canal no momento dois que pode ser um mês depois do lançamento não tem problema mas se estrutura primeiro porque é um tiro no pé o que acontece vai demandar preparo e a equipe não é qualquer equipe que pode atender em chat o cara no mínimo tem que saber basicamente escrever em português porque a gente não tem esse público tão facilmente para contratar não é todo mundo que sabe escrever bem na minha entrevista eu já tenho que trazer um cara e fazer o cara fazer uma redação eu tenho que avaliar fazer provinha de português então o cara que atende e-mail o cara que atende chat tem que saber escrever ele pode até saber falar bem e isso é tranquilo agora para escrever e aí de novo eu estou colocando a imagem da minha empresa e estou jogando ela fora se eu tenho uma pessoa que não tem essa capacidade de escrever direito daqui a pouco eu tenho VC, TB e outras coisas que não precisam então pergunta sobre chat 24 horas várias pessoas questionando pergunta sobre chat 24 horas o que você pensa sobre chat 24 horas esse tipo de estrutura isso é legal não é eu acho fantástico o atendimento 24 horas por si só é o nirvana do nosso prestação de serviço e comércio é o que a gente tem que almejar porque o cliente ele é 24 horas na internet a gente não tem horário de fechamento a loja está aberta 24 horas só que obviamente isso aí demanda custos altos e demanda uma estrutura que eu vou buscar cansar se eu ainda sou pequeno mas é um alvo importante pensar no turno 24 horas na NetUSA é 24 horas a gente implantou isso na época a gente fez o projeto todo para virar porque a gente entendia que era uma prestação de serviço não completa se o cliente me ligar em determinado horário a falar que eu não posso atendê-lo então é um alvo a ser buscado por todo mundo que quer ser um bom prestador de serviço sim eu defendo bastante esse tipo de atendimento obviamente eu vou estudar o que eu tenho de tentativa de acesso nos horários eu vou dimensionar uma equipe razoável que geralmente é menor do que a equipe que eu tenho ao longo do dia mas que eu vou identificar essa necessidade se eu puder oferecer ótimo se eu não puder eu vou no momento correto tudo dentro do estudo de viabilidade que eu vou fazer o chat também todos os canais 24 horas são fundamentais obviamente que na minha realidade eu vou procurar o meu cliente nos horários de pico onde eu tenho mais demanda inicialmente outra coisa que também existe é o e-mail que o e-mail é muito útil no nosso ver para formalizar o atendimento eu estou escrevendo cartas para o meu consumidor me posicionando em relação a diversos assuntos nessa hora eu tenho que ter muito cuidado assim como o chat tudo que é escrito eu tenho que ter muito cuidado para não prometer o que eu não vou cumprir não dar respostas incorretas ter tudo um cuidado para afinar muito bem o que eu estou colocando para o meu consumidor porque isso aí é que negócio pode ser usado contra você nos tribunais estou registrando informações e posicionamentos da empresa outra coisa importante é trabalhar o máximo de personalização possível chamar o cara pelo nome é identificar o problema mostrar que você estudou o problema dele você não copiou e colou simplesmente uma resposta padrão se possível fazer o máximo personalizado porque isso faz diferença na prestação de serviço essa frase que também é muito importante e-mail não tem sentimentos o que é isso aí a gente quando a gente manda e-mail a gente às vezes lê um e-mail com o humor que a gente está no dia a gente acha que o cliente está sendo agressivo mas às vezes é o jeito dele escrever a gente acha que ele está sendo bacana mas ele está sendo às vezes irônico se eu não tenho essa facilidade de interpretar e entender que não tem sentimento envolvido eu tenho que responder de uma forma neutra sempre trabalhando em cima do que o cliente ele realmente deve esperar e eu não sei como ele está falando comigo não tenho esse feeling ainda e também atenção imprescindível ao português e a última que é o telefone é o principal em volume quando você não tem chat ele tem bastante acesso ele é é um dos mais bacanas porque ele é mais completo porque eu consigo vender a minha empresa pela voz a voz para o ser humano é imprescindível é um canal que acho que não vai acabar como muitos disseram no começo vai acabar o atendimento por telefone porque a internet é tudo eletrônico eu não acredito nisso a gente precisa interagir a gente é humano e quando a gente conversa com alguém aquele negócio que a gente percebe que a pessoa está falando com um sorriso a gente percebe o sorriso na voz a gente percebe sabe que todas aquelas coisas que a gente ouve em atendimento aquilo é fato e a gente percebe como cliente então se a gente tem a empatia de se colocar no lugar do cliente de conseguir montar isso a gente consegue trazer essa personalização para o atendimento dependendo do meu tipo de negócio eu consigo ser muito descontraído eu consigo falar na linguagem do cliente eu tenho públicos diferentes que eu quero atender eu consigo falar de uma maneira que seja mais personalizada mais pessoal o telefone me dá essa possibilidade eu bem treinado eu bem resolvido dentro da minha operação eu consigo fazer algo muito legal eu uso muito também o telefone para fazer chat para fazer o Televendas para recuperar aqueles pedidos que a gente comentou é interessante quando eu falo em prestar serviço é a gente pensar na forma como eu vou facilitar o acesso dele então se eu por exemplo eu coloco sei lá um telefone só um telefone da minha cidade que faça com que se o cara queira falar comigo ele vai ter que pagar o interurbano tudo é questão de custos de avaliação mas eu tenho soluções de VoIP eu posso criar soluções alternativas que façam com que o cliente não seja onerado é sempre importante quando eu penso em cultura de prestação de serviço eu tenho que pensar a primeira coisa eu estou colocando ônus no colo do cliente ou eu estou colocando bônus no colo do cliente sempre tem que quando a gente for tomar uma decisão em prestação de serviço e atendimento e e-commerce eu tenho que fazer essa pergunta para mim eu estou colocando isso aonde essa responsabilidade esse ônus está na mão de quem se eu estou passando tudo para o cliente eu não estou prestando serviço então isso é muito importante e também não pode deixar de ser diferente atenção também ao português tenho que falar uma coisa legal de uma maneira correta porque o cliente na ponta vai entender qual é o meu tamanho pela forma como eu me comunico com ele continuando uma aguinha aqui a gente fala então vou destacar um pouquinho a área de back office ouvidoria que a gente mostrou lá no organograma lá atrás por que vale a pena destacar essa questão a ouvidoria ela é uma das ferramentas mais importantes dentro da minha estrutura para eu focar em serviço ela não depende o que é ouvidoria de maneira geral é uma área da sua empresa que ouve o consumidor e que em tese tem poderes inclusive de chegar em qualquer canal em qualquer pessoal em qualquer cargo e levar o problema para buscar uma solução é o defensor do cliente dentro da sua estrutura quando você se organiza de uma maneira a ter um cara que faz algo diferenciado nesse sentido você está dando um salto de qualidade em relação ao atendimento e aqui eu estou falando de uma estrutura pequena às vezes é uma pessoa só dentro da sua estrutura mas é uma pessoa que tem um nome que todo mundo conhece que tem acesso a ela em caso de emergência e que ela conhece os clientes um por um ela consegue dar uma vazão de atendimento num nível muito mais personalizado quando você trabalha mesmo pequenininho com uma pessoa que faz esse tipo de suporte para o cliente que geralmente são as buchas que a gente não consegue dar conta na própria central então sobe escala isso para um ouvidor ou para um cara de becox que a gente chama que é um segundo nível de trabalho esse cara ele tem que dar conta do pecado de uma maneira diferente o que é muito legal como estratégia por que ele é muito importante ele além de resolver o problema do cliente de uma maneira especial o cliente vai sentir isso na ponta de dar o atendimento premium para o cliente que é o que a gente espera como pensador de serviço ele também tem como obrigação estratégica voltar na origem daquele problema e entender onde foi que tudo aconteceu por que que tudo aconteceu então além dele apagar o incêndio entre aspas na ponta com o consumidor e resolver a questão ele tem como obrigação voltar nos fluxos voltar nos processos voltar nas pessoas e onde se originou tudo para identificar de repente uma necessidade de ajuste na sua operação que faça com que você estante um sangramento no início você vai ter uma goteira ali pingando que aquilo daqui a pouco vira uma enchente na sala e você conseguindo uma pessoa que dá esse foco estratégico para o negócio ele faz um ajuste estratégico para a operação que vai te render aí um benefício imensurável de você não ter um problema em cascata sem parar sem perceber porque a gente foca muito na solução para o problema na ponta a gente não volta na origem dele o ouvidor ele tem uma visão muito aprofundada da operação como um todo ele todos os treinamentos de qualquer área ele participa ele conhece de tudo que acontece na operação é um cara muito coringa dentro da sua operação e tem condições de voltar e te ajudar nisso então esse é um cara estratégico de se pensar não é todo mundo que utiliza isso na estrutura importante ter autonomia mas não deixar o cara largado é você estar junto acompanhando controlando o que está sendo feito e acompanhando inclusive sugerindo ações e ele ter a possibilidade como a gente viu nas apos que os caras tem lá uma verba que ele podia mandar flores ter uma verba um orçamento que a gente pode considerar como de marketing para o ouvidor fazer alguma ação especial em outras oportunidades de trabalho a gente já identificou não só mandar a florzinha com o pedido de desculpas mas coisas além identificar que a pessoa tem um ente querido fazer uma grada para o ente querido conversar com a pessoa de uma maneira diferente às vezes tirar desse orçamento o próprio custo do produto e bonificar o produto para o cliente enfim você tem uma série de formas de trabalhar essa questão a outra parte muito importante é usar e abusar de personalização se você não fizer isso você realmente não está prestando bom serviço a monitoria eu já falei então é fazer todo esse trabalho para você poder atuar com excelência medir treinar sempre dar feedback sempre trabalhar o feedback de uma maneira separada criticar pouco elogiar muito porque todo mundo precisa manter isso bem forte e formar novos treinadores caras que vão trabalhar nessa reciclagem uma coisa importante Fabiana lembrou bem aqui a gente aplicar sempre os 3Ts a gente gosta muito disso 3T é treinar, treinar, troca você treina a primeira vez treina a segunda vez não deu certo troca não estou falando aqui de mandar embora é trocar para uma outra área se você perceber que a pessoa não tem o perfil para aquilo que você precisa não adianta insistir lembrando que ela está na ponta atendendo o seu consumidor então o importante é você conseguir ter essa habilidade de movimentar as pessoas da forma como você percebe que ela vai funcionar melhor outra coisa importante 4 fluxos aqui a gente vai falar rapidamente são fluxos que provavelmente você já conhece mas ajuda a embasar como a gente pode montar um serviço legal redondinho o primeiro que a gente vai falar aqui é de trocas e cancelamento que eu acho que é o principal caso que a gente tem como a gente vai ter de acesso conforme a gente vai tendo mais pedidos mais demanda a gente vai ter tanto de atendimento como principalmente desses fluxos que a gente vai falar agora então é importante a gente perceber que conforme a gente vai se estruturando e vai montando isso de uma maneira linear a gente vai conseguindo se antecipar para poder crescer de uma maneira coesa basta eu querer prestar serviço se eu não estiver preparado para o crescimento troca de devoluções basicamente o que é o cliente vai te ligar a gente sugere que seja ligando não por e-mail porque você vai ter que falar com ele porque você precisa ver qual produto ele quer trocar ele vai pedir para fazer uma troca você vai identificar qual tipo de troca porque a gente pode ter uma troca por valores você vai buscar algumas alternativas caso ele queira cancelar os especialistas que no caso vai receber essa ligação vai passar as orientações para devolver o item para o estoque então assim não basta eu fazer uma troca se eu não me preocupar com como vai retornar esse item se esse item retornar de uma maneira inadequada eu não posso voltar a vender esse estoque vai receber esse item vai ver as condições do item e vai comprovar se o que o cliente disse que ele faria é o que vai ser feito mesmo é interessante porque o a gente está focando em serviço a gente quer atender pelo cliente mas tem o cliente esperto tem um cara que é um mau cliente que quer se dar bem em cima de um problema que ele causou a gente teve por exemplo em alguns casos clientes que não seguiam ele dizia para você eu quero trocar porque não coube o produto não ficou no meu tamanho mas ele foi lá passou a ferro e detonou o item então ele fez algo errado ele não usou corretamente o produto foi uma utilização mas ele justifica que ele quer trocar por tamanho e manda para ver se passa quando acontece isso é muito importante a gente perceber que o cabe a gente como controlador do processo fazer ou não essa troca ou se for optar por fazer a troca com o prestador de serviço falar para o cliente que está trocando mas sabendo que a exceção está sendo dada então é fazer um contato com o cliente e falar para ele olha estou trocando aqui o item eu sei que o item não é o que o item não é o correto da forma como foi colocado mas a gente está optando pelo nosso relacionamento por dessa vez abrir uma exceção é diferente de eu simplesmente fazer a exceção sem ele achar que se deu bem ele levou uma vantagem então é importante ter esse controle aqui só fechando a logística vai pegar esse item vai fazer o vai colocar ele de volta para o estoque e o financeiro vai fazer um estorno de evolução se for o caso se for o caso de um cancelamento ou uma diferença de valor a logística vai enviar um novo pedido para o cliente então quer dizer eu espero chegar para poder me enviar o item vai ser embalado e o cliente vai receber o novo item esse fluxo aqui para funcionar como um relógio a gente sugere muito que rode dentro dos sistemas se você não tiver um controle muito correto disso aqui aqui estão qualquer de aqueles importantes na prestação de serviço por isso a gente está falando desse fluxo a gente pode se perder aqui na hora de atender porque quando vier o volume quanto mais pedido mais possibilidade de troca e mais problema eu vou ganhar em escala aqui dentro do meu atendimento o outro fluxo importante é da entrega então o cliente vai fazer o pedido a logística vai despachar o pedido para a transportadora o back office ou o sistema de apoio vai verificar o pessoal de apoio vai verificar o andamento dos pedidos aqui tem um diferencial de prestação de serviço eu simplesmente não lavo minhas mãos a partir do momento que a transportadora coleta ou que eu deixo no transportador não acabou aqui o meu ciclo do pedido meu pedido só vai terminar para mim quando realmente chegar na casa do cliente quando eu quero prestar um serviço diferenciado de atendimento eu tenho que ter essa preocupação se eu não fizer isso eu vou lavar as mãos e não vou assumir uma responsabilidade que é minha geralmente o cliente paga o frete para a gente não paga para a transportadora direto e a gente é responsável por essa entrega que aponta então aqui tem uma sugestão de fluxo que vocês vão ver depois com vocês têm acesso ao download vocês podem baixar a apresentação vocês podem ler com calma tem todo o processo aqui que é importante para a gente se antecipar então é diferente o cliente descobrir que atrasou e ligar para você reclamando ou você se antecipar olha cliente houve um problema ou a carga foi roubada aconteceu alguma situação explicar para ele já estou fazendo tal coisa para resolver a questão então você já chegar para o cliente se antecipar e levar uma solução faz toda a diferença isso é prestar serviço o fluxo de recuperação de boletos que a gente falou para ligar depois dar uma lidinha com calma como a gente sugere o caminho aqui como prestação de serviço que é evitar a perda aquela quebra que a gente tem em pagamento principalmente para boleto não dá para a gente estar operando um e-commerce sem fazer um trabalho de recuperação se vocês não estão fazendo estão perdendo dinheiro com certeza isso aí é prestação de serviço também e a última que é dúvida de navegação por que tem um fluxo importante parece banal mas o cliente liga para você perguntando algumas coisas se você tiver uma antena ligada às vezes você pode identificar que a dúvida dele não é só dúvida você está com um problema técnico na sua loja o cliente muitas vezes pode te municiar pode te dar o feedback de problemas que você tem e você às vezes não entende porque não está vendendo às vezes tem um errinho no checkout tem um momento ali de pagamento que não está funcionando alguma coisa específica para a região do CEP daquele cliente que quando o cara te dá esse input que ele te traz essa informação se você tiver esse foco é diferente então fiquem atentos quando caiu uma ligação quando está tendente não se livrar da ligação muito rápido sem desmiuçar o máximo o que pode ser essa dúvida às vezes é dúvida simplesmente mas geralmente é problema técnico o cliente não está sabendo fazer é pouco realmente não está conseguindo fazer aí é problema nosso então aqui tem um fluxo que dá essa possibilidade de a gente identificar rápido e ajustar rápido a loja porque senão a gente perde dinheiro a gente está falando de grana aqui de pedido que está sendo pedido finalmente aqui algumas métricas que são fundamentais a gente acompanhar para telefone para chat para e-mail que é um exemplo aqui é tantas ligações do período tantos abandonos no tempo médio que eu tenho aqui são métricas básicas de atendimento a clientes para chat é a mesma coisa e para e-mail também isso para que serve? para que eu vou mensurar? para eu conseguir tomar ação se eu estou percebendo que eu tenho transbordo de ligação em tal horário se eu percebo que eu não estou precisando de bom serviço que eu tenho muita gente abandonando que eu não consigo atender no primeiro atendimento os clientes alguma coisa eu tenho que identificar onde está o problema e atacar a solução então eu tenho que buscar então essa através das métricas buscar melhorar na operação então a gente está falando aqui de ler número para caramba não dá para trabalhar no escuro e finalmente só para a gente então fechar esse bate-papo algumas dicas aí que a gente tem do dia a dia prático para trazer para vocês dentro fechando todo esse foco que a gente colocou só um comentário antes na recuperação se eu não consigo fazer a ligação eu posso depois de uma tentativa mandar um e-mail para o cliente eu posso criar um e-mail padrão mas que alguém mande esse e-mail personalizado para esse cliente às vezes oferecendo já o boleto em PDF alguma coisa que eu já me antecipo para recuperar não é porque eu não consegui falar que eu não posso interagir por outro canal isso é importante então para fechar aqui realmente atendimento a clientes é a prioridade da operação não pode ser visto como mais um departamento e por isso mesmo a gente defende muita ideia de não terceirizar não terceirizar porque você está delegando o teu co-business onde você faz a diferença para dentro da casa de um terceiro não que não existam caras bons numa terceirização mas você nunca faria se não fizer dedicado nunca vai ser feito como você faria e é o importante a atitude tem que vir de cima não adianta nada se isso não tem não for top down não for uma coisa que do dono para baixo ou do gestor para baixo acredita vai ser difícil a gente implementar isso como como uma forma interessante de prestação de serviço focando na forma de dados de fazer é buscar sempre o wow do cliente fazer algo diferente que ele vai comentar em rede social que ele vai comentar para os amigos que ele vai comentar dentro do teu business é fazer algo que se fizessem para você você acharia o máximo então essa é uma dica importante para quem quer focar em um atendimento bacana de ponta fortalecer e acreditar na equipe de atendimento muitas vezes a gente fica do lado do cliente e esquece que o atendente está cumprindo uma missão ali contigo está focando em às vezes um treinamento que você deu para ele se você não tiver do lado do cara e não ajudar o cara fica enfraquecido a sua relação e você não consegue focar em um cliente bem feliz atendido na ponta então é importante ver como é o enfoque que eu dou para alguns indicadores e não pressionar tanto o meu especialista é pressionar no que é fundamental para o negócio que é prestar um bom serviço o que não for inerente a isso eu não preciso botar pressão na cabeça do cara que eu tenho as pressões naturais do dia a dia vai ser importante para eu conseguir o sucesso você não tem como querer esperar alguma coisa diferente de um cara que está sob uma pressão constante inclusive se eu tenho que está mal dimensionado na equipe eu tenho gente desmotivada eu preciso pensar nisso também processos bem definidos a fonte de todo todo estresse está em processos mal resolvidos gente que bate cabeça que não sabe onde começa onde termina a responsabilidade se eu não tenho workflows por isso que a gente falou de processo aqui se eu não tenho isso bem fundamentado eu não tenho como fazer uma equipe funcionar o pessoal vai bater cabeça vai ficar estressado e o cliente vai perceber uma desorganização ele vai ver que a gente encaixou a equipe ela tem que ser autosuficiente e não é para ele ver a equipe tem que ser autosuficiente ela tem que trabalhar de uma maneira que ela flua que ela consiga estar muito bem resolvida dentro de casa e quando precisar a gente tem como interagir com ela lembrar sempre que cada atendimento é uma ação de marketing eu não posso pensar que isso é uma despesa que eu tenho que reduzir se eu ficar olhando planilha financeira meu Deus eu estou recebendo tantos minutagens eu estou com tantos minutos reverte isso em quanto que é de investimento em marketing se eu fiz bem feito isso retorna para mim como uma forma de negócio que eu estou fazendo eu estou gerando relacionamento eu tenho que envolver a empresa nas histórias de sucesso para criar essa cultura de atendimento eu tenho que dividir com o financeiro com o marketing com a logística as coisas bacanas que o cliente na ponta está me falando as coisas legais que a gente aprendeu as coisas erradas que a gente fez que a gente aprendeu e corrigiu tudo isso tem que ser colocado nos murais tem que ser mandado por e-mail todo mundo tem que ter acesso de alguma maneira fazer parte disso e se sentir importante dentro desse processo e fazer um serviço legal a todo mundo clientes, empregados e os fornecedores tem muita gente que fala vou ficar matando meu fornecedor vou esmagar o cara vou esmagar meu funcionário e vou atender meu cliente isso não existe na prática a gente não consegue trabalhar dessa maneira aqui então gente finalizei desculpa se eu estupulei um pouquinho o tempo a ideia aqui é a gente passar acredito não sei se a missão está cumprida mas acredito que a gente conseguiu colocar aqui um pouquinho do conceito importante para fazer essa diferença dentro do comércio eletrônico não dá para a gente pensar comércio eletrônico sem focar nisso isso aí a gente diz de carteirinha e os cases de sucesso estão aí para mostrar que realmente esse é o caminho do sucesso eu espero que todos tenham boa sorte e foquem bastante em servir bem o cliente com certeza esse caminho aí ele é uma oportunidade muito grande para todos nós estou à disposição se vocês precisarem estamos aqui também para tirar as dúvidas o Fabiano aí usando o meu nome está falando com todo mundo para também tirar algumas dúvidas e eu vou chamar agora aqui o Fabrício para fazer a parte fundamental aí que é a base de tudo isso onde a gente coloca qual trilho que eu uso para esse trem todo que eu falei agora poder trafegar legal tá bom? muito obrigado gente alô estamos ouvindo aí o som está bom oi pessoal eu sou o Fabrício eu também trabalho na KPL eu sou o responsável por alguns produtos entre eles o Abacusac que a gente vai conversar hoje eu acho que não só para a empresa de e-commerce mas para qualquer tipo de empresa eu acho que o maior patrimônio das empresas de uma forma geral são as pessoas são as pessoas que trabalham na empresa por que que as pessoas são o melhor patrimônio das empresas? no atendimento como o Maurício estava falando um atendente desmotivado ele pode inclusive definir se o cliente vai ser bem atendido ou não se ele vai ter um problema resolvido ou não e a gente tem que tratar as pessoas que trabalham na nossa empresa muito bem para que elas estejam motivadas e consigam resolver os problemas dos clientes de maneira adequada mas pensando um pouco mais a fundo por que que as pessoas são tão importantes para as empresas por que são as pessoas que tem o conhecimento da estrutura da empresa da organização dos processos então são as empresas que tem o conhecimento de como resolver os problemas dos clientes então os processos eu diria que são a segunda coisa mais importante na empresa e as pessoas são importantes porque são elas que fazem o trem andar no trilho e resolver todos os problemas mas se os processos não estiverem bem documentados e na maioria das empresas os processos não estão documentados os processos não estão nem definidos os clientes não vão ser atendidos adequadamente até porque os processos sozinhos não falem nada como a maioria das empresas não tem documentação dos processos as pessoas elas ficam completamente dependentes das pessoas então as pessoas precisam saber exatamente o que está acontecendo e precisam saber quais são todos os passos que tem que ser efetuados para resolver um problema então no problema de devolução a pessoa tem que saber que primeiro tem que ir no departamento e tal depois tem no departamento financeiro se a pessoa não tem esse conhecimento ela não vai conduzir o cliente o problema ao longo dos departamentos e você não vai ter o problema resolvido o ABACSAC ele vem justamente para endereçar esses dois pontos ele vem para dar agilidade e produtividade para as pessoas e também permitir a documentação dos processos e o controle deles então não é só documentar os processos da empresa mas também controlar os processos deles vamos passar aqui um pouquinho para o próximo slide o ABACSAC ele é um produto que já vem sendo desenvolvido desde 2009 então é um produto que está em evolução constante já tem 3 anos de evolução ele está em utilização por mais de 30 empresas como algumas empresas tem muitas lojas e é comum que uma empresa tenha mais de uma loja ele já está em utilização por mais de 60 lojas de comércio eletrônico e é um produto que foi desenvolvido com foco nisso em tornar o atendimento mais eficiente e eficaz então dá agilidade para o atendente produtividade e do ponto de vista da empresa dar controle para conseguir monitorar tanto o que está sendo feito quanto monitorar preventivamente antes que um problema passe do prazo de solução para a gente resolver os problemas da empresa o Maruxo estava falando de que a gente tem que juntar todos os departamentos da empresa fazer o relacionamento entre todo mundo e essa é a proposta do ABAPSAC é juntar o departamento de atendimento com o de marketing com o de back office com o de logística para agilizar e controlar essa comunicação entre os departamentos dessa forma a gente tem um controle maior a gente consegue acompanhar o que está atrasado ou não e consequentemente evita perder informações quando você não tem um sistema que controla esse tipo de coisa é comum você falar até como o Maruxo estava falando você dar o ônus para o cliente resolver não você contata o seu departamento financeiro passa o seu CPF passa o seu banco e aí o financeiro vai te ajudar então ao invés do departamento de atendimento encaminhar a solicitação para o financeiro não ele passa para o cliente o ônus de ter que contactar o financeiro ter que contactar os outros departamentos da empresa para resolver o problema dele então é justamente para evitar esse tipo de coisa como que o Avocosaki faz para evitar atraso do atendimento antes de eles acontecerem como você tem um atendimento que vai demorar muito tempo para ser resolvido ele vai passar por vários departamentos antes de ser efetivamente concluído por exemplo uma troca você sabe que por exemplo uma troca na sua empresa demora 20 dias 14 dias 10 dias entre a solicitação do cliente e o produto novo ter que ser recebido na casa do cliente para você se o atendimento estiver em 4 dias você vai falar 4 dias entre 10 dias tá bom 40% do total o processo está indo bem só que se esses 4 dias estiverem ainda na primeira etapa que é cancelar o pedido original e enviar outro você vai atrasar essa solicitação com certeza então se você tiver o SLA por estágio no primeiro estágio você sabe que é um dia e ele estiver passando mais de um dia você já detecta logo nesse primeiro dia que ele vai estar atrasado e isso é importante para que vocês para que as empresas não não tenham problemas de tudo que é típico o Alacusac também foi criado para controlar a produtividade dos atendentes então você tem como controlar quantos atendimentos o atendente está atendendo por dia por hora como os departamentos estão reagindo se eles estão atrasando ou não se o financeiro está demorando mais do que o planejado para fazer as compensações bancárias se a logística está demorando para fazer parte deles no processo de atendimento e outra coisa que a gente considerou na hora que a gente estava criando o nosso sistema é otimizar todos os recursos da empresa e atender várias lojas então se você vai estar trabalhando com várias lojas é legal que você consiga aproveitar esse conhecimento aproveitar essa infraestrutura que você já tenha para atender melhor otimizar os seus recursos ter alguns atendentes para atender várias lojas uma das principais vantagens do Abacus SAC é o fato de ele já estar totalmente integrado ao Abacus só para nivelar aqui um pouco a audiência não sei se todos vocês já conhecem o Abacus o Abacus é um sistema de back office que controla toda a gestão do pedido no e-commerce então uma vez que você vendeu o Abacus vai controlar todo o andamento do pedido ao longo da empresa desde separação faturamento despacho e o fato de o Abacus SAC estar integrado ao Abacus traz algumas vantagens muito grandes e uma delas é o fato dos clientes já estarem todos na base de dados então é um sistema de atendimento onde você não vai precisar cadastrar o cliente isso é um erro muito comum muitas empresas elas tem sistema de atendimento onde na hora que ela vai começar o atendimento ela tem que primeiro cadastrar ali o e-mail do cliente cadastrar o CTF do cliente para começar a registrar o atendimento e isso no Abacus SAC não é necessário uma das coisas legais que esse benefício traz também é que quando o cliente manda um e-mail pelo fato da base de dados de cliente já estar no sistema se o cliente está mandando um e-mail através do mesmo e-mail que ele já tem no cadastro o sistema já sabe esse daqui é o cliente tal está aqui os pedidos dele a pessoa não precisa nem pesquisar e outra vantagem é que os pedidos do cliente já estão todos lá no sistema é muito fácil consultar e também é em uma página só por mais que você tenha todos os dados já no Abacus se a pessoa possa usar o Abacus para consultar os pedidos no Abacus SAC isso já está simplificado e tudo em uma página só você não precisa alternar a aba você não precisa consultar outra tela em uma página só você já tem todos os dados que você precisa ter pedido e isso facilita muito a vida do atendente que está dando informação para o cliente outra coisa interessante é que o Abacus ele possui uma funcionalidade chamada base de alerta que é para você controlar fraude no Abacus você pode utilizar integrações com parceiros que fazem análise de risco mas você também pode fazer isso através do próprio sistema você fazendo isso através do próprio sistema você vai ter ali uma base de dados onde você vai ter clientes suspeitos pedidos suspeitos e isso também é transportado também para o Abacus SAC uma coisa que é interessante no Abacus SAC é que além dos clientes que vão entrar em contato com você certamente você também tem como registrar atendimentos a futuros clientes que a gente chama de próspectos então é muito fácil cadastrar esses próspectos você basta trocar o nome e o e-mail e você tem como ir registrando atendimentos para esses próspectos então o cara ligou para você e perguntou uma informação do produto você já registra ele no sistema muito rapidamente muito facilmente então o cara ligou para você nada mais justo que você guardar os dados dele tanto de e-mail quanto do tipo de informação que ele está perguntando para você para depois você poder utilizar isso uma coisa interessante é que depois que ele vira cliente esses atendimentos que são feitos dele como próspectos migram para a ficha do cliente dele então é muito importante as empresas trabalharem nisso o cara entrou em contato com você não desperdiça isso você é um cara que tem interesse nos seus produtos mantenha isso e utilize isso na parte de marketing de vocês o sistema ele é organizado e 100% configurado o que significa isso que nem o Maurício estava falando a empresa de e-commerce é um prestador de serviço então a área de atendimento da empresa no ABAPSAC também é organizada em serviços então quando você vai registrar o atendimento a primeira coisa que você vai definir é o serviço que você está prestando ao cliente o serviço pode ser uma informação pode ser uma solicitação de devolução uma solicitação de troca pode ser um problema de entrega que vai ser investigado e no ABAPSAC as coisas são organizadas por serviço motivo e conclusão por que é importante essa separação? porque quando você vai registrar os atendimentos você tem que se você não tiver uma árvore de serviços bem definida você não tem estatística sobre os atendimentos que você está realizando e quem o Mauro estava conversando que atende uma área de atendimento da empresa ela tem que ser uma fonte de informação para a empresa ela tem que prover à empresa um monte de informação se você não cadastrar isso em algum lugar você não vai ter essa informação você não vai ter essa estatística então essa organização de serviços motivo e conclusão ela serve para ajudar a empresa a ter estatística dos atendimentos que ela vai ter está registrando então um serviço é uma informação uma solicitação de devolução de troca um motivo por exemplo no caso de uma solicitação de devolução é o produto está com defeito ou insatisfação do cliente então o cliente está fazendo solicitando uma devolução por quê? porque o produto está com defeito então é insatisfação ou porque o produto veio errado então esses são os motivos e aí depois que o atendimento é realizado tem a conclusão isso é qual é o desfecho o que aconteceu no final daquele atendimento isso é importante também você ter essa métrica então depois de tudo que aconteceu depois que o atendimento foi encerrado o valor foi devolvido então a devolução foi recusada o cliente não tinha razão o cliente tinha razão você vai ter com a junção de todos esses dados você vai ter uma base estatística muito grande sobre o que está acontecendo na sua empresa e o atendimento é um grande termômetro do que está acontecendo na empresa e se você não tiver isso bem organizado fácil de registrar você não vai ter essa informação você vai depender apenas de 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 conversando com vários clientes nossos a gente elencou uma base de dados inicial que costuma atender empresas de e-commerce então esse conhecimento já vem junto com o sistema tá o que adianta muito o que facilita muito o início da utilização do sistema quando a gente foi desenvolver o ABAPSAC a gente percebeu que os atendimentos da empresa podem ser classificados mais ou menos em três tipos é óbvio que eles são classificados em muitos tipos mas de uma forma geral eles podem ser agrupados em três grupos um tipo são os tipos informativos que são muito rápidos de registrar e que são os atendimentos que o departamento de saque ele resolve sozinho por exemplo uma informação sobre o produto uma ajuda de navegação o status do pagamento de algum pedido o status de entrega o código de rastreio de determinado pedido isso são todos problemas que o atendimento ele recebe do cliente e ele já consegue resolver sozinho sem envolver nenhum outro departamento são perguntas que ele já tem a resposta tem empresas que apesar de ter um sistema de atendimento não registram esse tipo de atendimento por quê? porque dá trabalho registrar então a gente foca muito nisso tem que ser muito simples muito rápido registrar esse tipo de atendimento o cara ligou pediu uma ajuda na navegação você já vai lá registrar isso muito rápido e é muito importante registrar isso porque na maioria das empresas esses são os atendimentos que tem o maior volume e como eles tem o maior volume eles geralmente são onde você pode atuar mais rapidamente por exemplo quando a gente teve um cliente nosso que a gente instalou a Bocsac e eles começaram a registrar os atendimentos todos lá e aí rapidamente ele percebeu e não era uma empresa pequena era uma empresa grande com milhares de atendimentos por dia eles perceberam que 50% dos atendimentos que eles tinham de todos os canais era de código de rastreamento pelo amor de Deus se 50% das pessoas que estão ligando aqui entrando em contato por e-mail ou por chat querem saber o código de rastreio porque a gente não manda antes deles perguntarem então esse tipo de informação você só tem depois que você tem isso registrado no sistema se você não estiver registrando não adianta se for difícil registrar também não adianta e esse é o primeiro tipo de atendimento o que você apenas registra que aconteceu e já encerrou tem um segundo tipo de atendimento que é o tipo que o Mauro estava conversando de relacionamento que é o que envolve várias áreas da empresa que é quando o atendimento o departamento de saque ele não consegue resolver o problema sozinho então ele tem que envolver outros departamentos da empresa para resolver aquele problema esse tipo de problema por exemplo pode ser de uma devolução uma troca se o cliente ligar e perguntar cadê meu pedido onde que está e o atendente vai lá e vê que esse pedido aqui já foi despachado tem mais de 5 dias se já foi despachado há mais de 5 dias e o cliente está dizendo que não recebeu alguém vai ter que investigar junto à transportadora esse problema e aí ele vai encaminhar com o departamento de B Corpus logístico para analisar isso daí então esse outro tipo de atendimento é justamente esse que são solicitações que vão passar por outros departamentos esse é o segundo tipo o primeiro é aquele que só tem que ser registrado e o segundo é o que o SAC registra ele inicia só que ele vai caminhar pela empresa por outros departamentos uma das características desse segundo grupo desse segundo grupo de atendimentos é justamente o processo então vai ser gerado um workflow ele vai começar no departamento de SAC e vai passar por N departamentos por exemplo se o cliente ligou e falou eu estou percebendo aqui que essa televisão aqui está com está com uma descrição que eu estou achando esquisito é isso mesmo aí o atendente ele pode falar poxa a descrição desse produto está errada ao invés de ele simplesmente registrar uma reclamação reclamação do seu produto não ele vai iniciar um atendimento que vai ser um fluxo um produto com descrição correta no site que vai ser encerrado do ponto de vista do SAC mas que vai ser encaminhado para o departamento de produção ou de marketing para ser revisada as informações daquele produto esses são os primeiros dois tipos de atendimento o terceiro tipo de atendimento que pode ser que pode acontecer muito na empresa também é um atendimento que depende de uma operação então o cliente ligou e mais do que envolver o departamento ele precisa alterar alguma coisa no pedido naquele momento então se o cliente ligar para alterar o endereço de entrega do pedido não adianta você mandar um e-mail para outro departamento e esperar que outro departamento altere o endereço de entrega do pedido se você tiver um sistema onde tudo seja automatizado no caso o Abacus é um sistema dessa forma o sistema vai sair da sua empresa muito rápido às vezes o tempo de você solicitar mas escrever num papel mandar uma solicitação para outro departamento o pedido já foi embora então se o cliente ligar para cancelar o pedido ninguém quer cancelar o pedido ninguém quer sair cancelando o pedido à torta direita mas se o cliente vai cancelar mesmo o pedido é melhor que você faça isso antes do pedido sair da empresa senão você vai ter que gastar dinheiro com logística reversa para o pedido voltar para a tua empresa para você depois cancelar então uma das funcionalidades que são bem legais no Abacusac é a funcionalidade de congelar o pedido isso é uma coisa que o Abacusac faz junto com o Abacus então você faz através do Abacusac é um poder que você está dando para o seu departamento de atendimento e que o Abacus dá suporte você vai garantir que o pedido não vai sair da empresa e vai facilitar a retenção daquele pedido porque o atendente tem o tempo que ele quiser para conversar com o cliente para ver detalhes sobre a solicitação então por exemplo se o cliente ligou e quer alterar o endereço de entrega a primeira coisa que o atendente vai fazer é congelar o pedido porque se ele conseguir congelar o pedido a chance é muito grande de que ele consiga alterar o endereço de entrega e se ele o endereço de entrega ainda por cima você vai ter que pedir é CEP é RUA número complemento até você pegar tudo isso daí se o pedido estiver correndo lá atrás na logística o pedido é despachado rapidinho então você congelou alterou o endereço de entrega do pedido se o cara se o cara tivesse lá separando as mercadorias daquele pedido ele ia ser travado esse pedido foi congelado e aí ele coloca o pedido de lado e continua o trabalho dele então você garante que você não vai ter aquele pedido não vai sair da empresa a mesma coisa com cancelar o pedido o cliente que ligou para cancelar o pedido bom a primeira coisa é não deixar a mercadoria sair da empresa então você congela o pedido mesmo que o o departamento de atendimento por exemplo não tenha permissão para cancelar o pedido ele pode com calma encaminhar para o departamento que vai conversar com o cliente levar o tempo que for oferecer brinde oferecer desconto mas vai tentar reter o cliente e ele vai ter a certeza que durante esse tempo que ele está conversando com o cliente o pedido não vai ser despachado lá atrás na logística tá então essa é uma funcionalidade legal e é o terceiro tipo de de atendimento que pode ser feito o atendimento que quem demanda uma operação direta no pedido outra coisa que pode ser feita também é a alteração de forma de pagamento né então o cara ligou para reclamar por que o meu pedido não chegou é desculpa senhor é que o senhor não pagou o boleto ah posso pagar com cartão agora pode então você pode alterar ali a forma de pagamento já para cartão de crédito já efetuar aquela alteração no pedido diretamente é uma das coisas que você pode fazer pode dar esse poder para o seu departamento de atendimento é o o que nem o o o Maru estava falando é é você você tem que é é treinar bastante o o o atendente é e é é é um problema é o departamento de saque é um departamento muito crítico porque ele demanda muito treinamento e geralmente e infelizmente nas empresas é é um departamento que tem um turnover muito alto então é um departamento que acaba mudando as pessoas acabam saindo e entrando muito rapidamente às vezes é uma questão de mesas sai uma pessoa e entra nova então você tem que ter ali um treinamento treinamento constante você tem que ter sempre renovando o conhecimento da sua empresa mas ainda assim o ovo opsac ele vem para tentar ajudar nessa parte do treinamento é provendo instruções explicações sobre os serviços da empresa isto é os processos da empresa então um atendimento uma vez que ele tente fazer um atendimento um serviço ou um motivo o cara está ligando para pedir uma informação sobre o processo de garantia no que ele impede uma informação sobre o processo de garantia o sistema já lembra ele olha isso aqui você tem que falar sobre a garantia estendida que a garantia é de um mês depois desse tempo é com o fabricante o telefone é esse você tem como cadastrar instruções para que o atendente consiga não esqueça de lembrar de falar com o cliente determinados assuntos e essas instruções elas são cadastradas tanto para o atendente no momento que o atendimento está iniciando quanto para cada estágio então se você tem um fluxo de devolução e esse fluxo de devolução vai passar pelo departamento de back office e depois do departamento financeiro você tem que não falar mandar colocar uma instrução específica para o departamento financeiro para aquele caso de devolução para lembre de verificar se este caso é fraude utilizando o sistema tal você tem como cadastrar instruções nesse sentido para lembrar o funcionário o colaborador do que ele tem que fazer naquele momento e você tem como configurar essas instruções para cada tipo de problema isso é muito importante já as explicações é uma forma de documentar o serviço então se por um lado as instruções estão lá e você pode visualizar no momento do atendimento as explicações elas estão lá para a pessoa que acabou de entrar ter uma descrição sobre cada processo da empresa sem ter que efetivamente fazer aquele processo antes mesmo de ter participado de algum então ele vai ver os processos e vai dizer ah esse processo serve para isso esse processo serve para aquilo é uma forma de você ter uma intranet ali na sua empresa com a documentação sobre os processos principais da sua empresa e isso facilita muito o departamento de atendimento justamente por causa dessa característica que é do turnover uma das grandes facilidades do Alucosac também é o fato do e-mail estar integrado então que nem o Maru estava falando o chat é o canal preferido do do atendente mas você precisa estar realmente afiado com o seu departamento com o chat se você tiver um chat ruim se você tiver um chat com um demora se o cara entrar no chat e está lá você é o septuagésimo da fila isso aí não adianta e a mesma coisa com o telefone o telefone é o melhor depois do chat é o canal que o cliente prefere mais só que se você é uma empresa pequena ainda você não tem como ter nenhum desses dois canais 24 horas e aí que o e-mail acaba tendo uma relevância muito grande porque o e-mail é um canal da empresa que pode ser iniciado a qualquer momento então se no meio da noite o cara quer fazer uma pergunta para a empresa ele não precisa entrar no chat não precisa esperar até o horário comercial para fazer uma solicitação para a empresa ele vai enviar o e-mail e é muito importante que você tenha o e-mail muito bem administrado na ferramenta porque se não de novo ele vira um tiro no pé ele vira um canal de desgosto para o cliente aquele buraco negro você manda o e-mail e depois nunca recebe um retorno no abacusac o e-mail é totalmente integrado então quando você cadastra uma conta de e-mail no abacusac o abacusac vai ficar monitorando aquela conta e vai gerar atendimentos já de acordo com os e-mails assim que os e-mails forem recebidos então os e-mails eles vão entrando no sistema automaticamente e o usuário ele vai responder aquele e-mail vai tratar aquele e-mail da mesma forma que ele está tratando outros canais então é realmente integrado e na hora que o e-mail é recebido que eu falei para vocês a base de dados de clientes já está dentro do sistema então isso facilita muito porque o cara tem um e-mail lá joão arroba gmail ele já está cadastrado no sistema na hora que ele manda um e-mail a partir do joão arroba gmail o sistema já sabe esse aqui é o cliente tal o sistema já vai mostrar de qual pedido esse cara está falando e já vai facilitar a consulta dos dados daquele cliente a ficha daquele cliente isso facilita muito aí você pode estar perguntando mas eu tenho clientes aqui que eles compram eles se cadastram com o e-mail aí de repente o cara vai lá e manda o e-mail com o e-mail do trabalho dele que é um outro e-mail de contato no aba com saco você tem como registrar esse outro e-mail de contrato o sistema aprende que aquele é um contato adicional do cliente e a partir daí qualquer um dos e-mails que ele utilizar vai ser tratado de forma igual do sistema essa parte de e-mail é muito legal a gente ressaltar que nem o o Maruço também estava falando que os prazos são muito importantes no e-mail que o português é muito importante a personalização é fundamental e no caso do e-mail do Abacusaki os e-mails você tem modelos de respostas só que esses modelos de respostas a gente a gente a gente sempre lembra dos clientes que eles tem que ser totalmente granulizados não adianta você ter um modelo de resposta que serve para tudo então no Abacusaki você tem que nem vocês devem estar se lembrando que a gente tem os serviços os serviços os motivos então você tem o serviço de informação o serviço de reclamação o serviço de devolução o serviço de troca você vai cadastrar modelos de resposta para cada um desses serviços para cada um desses motivos e de forma que você vai ter para cada estágio você vai ter sugestões de modelos de resposta para ajudar o cliente e isso facilita muito porque você nesses modelos de resposta além de você cadastrar esses modelos por serviço e motivo você pode utilizar tags você pode utilizar tags com o nome do cliente primeiro nome do cliente número do pedido valor do pedido valor do pedido com desconto sem desconto qual que é o motivo do atendimento qual que é o nome do operador que está utilizando então é muito fácil para o atendente responder as solicitações utilizando os modelos e é daí que vem a grande produtividade porque se tiver tudo mastigado se tiver todos os modelos cadastrados todos os serviços bem configurados o atendente ele não precisa ficar digitando as coisas ele precisa apenas ficar selecionando as respostas que ele tem que utilizar e uma coisa legal que tem no Abacusac é que você tem como cadastrar regras tanto para respostas automáticas por exemplo o e-mail foi recebido ou então a sua solicitação já chegou no nosso departamento financeiro e sua devolução será devolvida em tantas horas ou então a sua solicitação de troca foi iniciada com sucesso no nosso sistema por mais que o cara ligue por telefone e peça a solicitação de troca para você se você fala assim estou registrando a sua solicitação de troca vai ser encaminhada para o departamento tal se passou 10 minutos o cara recebe um e-mail o cliente tem uma outra percepção da empresa ele fala puxa foi cadastrado no sistema mesmo o negócio vai acontecer o cliente fica mais tranquilo a empresa passa um um atendimento mais profissional arranca o wall o maior está dizendo arranca o wall o wall dele então assim o cara o cara acabei de pedir cadastrado no sistema já tem até um protocolo ali o negócio está andando mesmo e aí você tem como cadastrar uma box sac à medida que ele vai passando pelos estágios vai passando pelos departamentos você vai lá e vai disparando e-mails para ele olha a sua solicitação de devolução a gente está aguardando receber ela aqui na logística o produto aqui no nosso departamento opa recebemos o seu produto ele foi aprovado já estamos encaminhando aqui um novo produto para você ou então no caso de uma devolução já estamos encaminhando para o nosso departamento financeiro mais 48 horas o dinheiro vai estar na sua conta isso causa uma tranquilidade muito grande no cliente e às vezes fazendo esse tipo de coisa automática você até diminui a chance do cliente entrar em contato com você porque você está sendo proativo uma coisa legal também é que você tem como cadastrar regras a partir de palavras-chave então se o cara ligou o cara mandou um e-mail com a palavra PROCON automaticamente você já desvia esse atendimento para o departamento de ouvidoria se o cara mandou um palavrão no e-mail já manda para a ouvidoria você tem como cadastrar regras desse tipo também além disso tem muito mais coisas a gente está até se estendendo um pouco aqui na apresentação eu não vou detalhar tudo para vocês mas assim o Abocsac também permite criar campos customizados por exemplo se você quiser você pode criar campos customizados para os atendimentos em si ou para os clientes por exemplo você tem como cadastrar um campo se o cara está ligando para pedir uma devolução então ele quer receber o dinheiro de volta de um produto que ele ficou insatisfeito ou veio com defeito alguma coisa nesse sentido o ideal é que na hora que ele está entrando em contato com você você já pergunte qual que é o banco qual que é a conta qual que é o número que é que quando chegar no departamento financeiro você já tem esses dados e aí com o Abocsac você tem como cadastrar campos customizados para já pegar isso lá no começo os dados bancários do cliente outra coisa que você pode fazer é cadastrar para que todo atendimento de informação pergunte também algumas características do cliente que vão ser salvas na ficha do cliente por exemplo o nome do pet dele o nome do meu pet é Faísca e aí você cadastra lá que o cara tem um cachorro e o nome do cachorro dele é o Faísca você pode perguntar qual que é o seu time favorito e você já registra isso e isso fica gravado na ficha do cliente isso é um dado importante que depois você pode utilizar para efeito de marketing outra coisa do Abocsac faz é gerar atendimento em massa como é que é isso? o Abocsac ele está completamente integrado ao Abocs significa que ele tem uma visibilidade muito grande dos dados de clientes e pedidos então por exemplo se você acontecer algum desastre na empresa e está com um monte de pedido ali sem estoque você tem como já pegar todos esses pedidos e gerar atendimentos em massa para que o cliente seja notificado que o seu pedido está vai ouviu um atraso mas ele vai a gente vai honrar com compromisso ou então vai ouviu um atraso se você quiser o seu dinheiro de volta e entre em contato conosco então você tem como gerar atendimentos em massa para ajudar na administração de crise ou então por exemplo para fazer recuperação de pedidos que o Maru estava falando você vai ter sem dúvida aí na sua base uma série de pedidos que estão parados com boleto não pago então se você quiser você pode gerar já automaticamente pela aula o PSAC pega tudo que eu tenho aí de pedido com boleto não pago da semana passada e gera um atendimento para contactar o cliente e caso o cliente se o cliente quiser receber o pedido você já remanda um boleto se ele não quiser mais receber o pedido você já vai lá e cancela o pedido por quê? porque aí você inclusive libera estoque que de repente porventura você já tenha reservado para aquele pedido que estava lá esperando o pagamento dele é a mesma coisa com o pagamento recusado se você tiver lá uma base de pedidos onde o pagamento foi recusado com o cartão de crédito você pode fazer um ativo com isso com o Abacusac essas são algumas coisas só para a gente ter um pouco mais uma visibilidade ter uma visibilidade melhor de como é o Abacusac eu vou passar aqui para vocês só algumas telas do Abacusac para vocês verem como é que funciona mas vai ser bem rápido aqui é um exemplo da ficha do cliente como vocês podem ver é propositalmente simples então tem poucos campos de consulta poucos dados na tela ali em cima está a pesquisa embaixo está a própria ficha do cliente onde vai ter as informações os endereços dele os pedidos outros atendimentos que já foram feitos então a gente de propósito para o atendente a gente tenta simplificar ao máximo o uso para que o treinamento seja cada vez mais simples que nem eu falei para vocês o pedido ele aparece todo em uma tela só por limitação técnica aqui não dá para a gente mostrar que eu excluo e vejo o pedido em uma tela só mas essa é a primeira parte do pedido aí você tem datas valores a data que foi vendido a data que foi integrado com o sistema a data do pagamento a data do patrulhamento a data que foi despachado os dados de entrega com o link de rastreio para você já clicar e de repente já ver como é que foi os dados de pagamento alguns outros dados do cliente os produtos que foram comprados uma coisa legal o endereço de entrega você clicando ali no endereço de entrega já abre no Google Maps o endereço de entrega do cliente para de repente ver onde que é aquela região para ajudar o atendente no atendimento a gente tem como buscar as imagens dos produtos no site tem um botão que a gente também habilita que é o ver na loja que a gente está destacado ali à direita que facilita muito a vida do dia a dia do atendimento que o cara está perguntando ah mas o meu produto a minha panela elétrica o cara clica ali e já vê na loja o produto a página do produto para ver como é que está descrito no site para ver se teve alguma divergência sobre o que a gente está reclamando e o que está lá no site isso facilita muito o atendimento o histórico do pedido também está lá um atendimento esse daí é só a gente mostrando como é que um atendimento é registrado ali na tela do pedido na parte de cima vocês veem que tem o novo atendimento o cara clicou em novo atendimento o sistema já sabe qual que é o cliente já sabe qual que é o pedido já sabe qual que é a loja são dados como você está vendo aí à direita agora eles não precisam ser perguntados isso facilita muito então o que ele tem que dizer ele tem que dizer qual que é o serviço que está sendo prestado ao cliente por exemplo devolução problema de entrega informação sobre o pedido ou então recebimento do comprovante de pagamento e aí a partir do momento que ele selecionar o serviço vai ter um motivo o serviço é o que está sendo feito para o cliente e o motivo é o porquê então no caso de o cara selecionar devolução os motivos vão ser produto com defeito produto incorreto insatisfação e isso é muito importante para que depois você tenha estatística que nem você está vendo ali logo abaixo da seleção tem os itens do pedido então se o problema do atendimento for relacionado a algum item específico o cara não precisa falar este o item tal não ele simplesmente seleciona ali qual item que ele está se referindo naquele atendimento isso também agiliza muito no caso de durante o atendimento ele for enviar um e-mail por exemplo tanto se o atendimento começou por um e-mail ele vai fazer uma resposta quanto se o atendimento começou por telefone mas ele vai enviar um e-mail para o cliente de qualquer forma na tela de enviar um e-mail ele tem como escolher o template que é o modelo de resposta que ele vai ser exibido automaticamente de acordo com o contexto então se o contexto for de uma devolução ele vai mostrar templates de devolução se o contexto for de código de rastreio ele vai mostrar um template de código de rastreio como é o caso que a gente está dizendo aí esse daí esse caso que vocês estão vendo aí na tela é um template de código de rastreio na parte da esquerda é onde o atendente pode customizar aquele modelo então ele já traz o modelo preenchido mas o atendente tem como customizar aquilo nota ali as tags então o primeiro nome do cliente o código externo 1 que na verdade é o protocolo do atendimento o rastreador a URL de rastreio a assinatura da loja como você está vendo do lado esquerdo tem todas essas tags que o cara pode até completar e do lado direito é como o e-mail propriamente dito vai ser enviado já está tudo preenchido já tem ali o link de rastreio já tem o código de rastreio já tem o número do pedido o nome da pessoa a assinatura da pessoa que está utilizando o sistema isso facilita muito o dia a dia do atendente na hora que ele vai registrar o atendimento uma das coisas que a gente conversou é a conclusão que é uma das coisas a mais é é é uma das formas a mais de classificação dos atendimentos então que o atendimento vai ser encerrado tudo bem vai ser encerrado mas como ele foi concluído né a devolução foi realizada mesmo a gente recusou aquela devolução ou então no caso de um problema de entrega que foi investigado no fim tinha algum problema mesmo ou não foi problema da transportadora foi problema na nossa expedição isso vai ajudar a empresa a se monitorar e melhorar os processos internos depois para consultar um atendimento que vocês estão vendo aí a gente está consultando um atendimento que naquele momento a gente tinha registrado então é um atendimento que lá em cima o serviço foi de informação o motivo era o código de rastreio né o que a gente queria saber o código de rastreio o canal foi por telefone a conclusão foi informação sobre o pedido fornecida ali à direita o status já está encerrado o status já foi encerrado e ali embaixo você tem os trâmites então ele foi cadastrado em tal data e hora foi enviado um e-mail para o cliente e aí ele foi encerrado o ABAPSAC ele é um sistema simples só que ele é bem abrangente tá então ele é focado em ser cada vez mais simples para os usuários e cada vez mais completo para os administradores aí nessa imagem à direita vocês estão vendo a visualização do sistema para o usuário administrativo então essa por sinal é aquela de dashboard onde ele tem como ver o que está acontecendo nesse momento na empresa tá são os atendimentos pendentes por departamento e ele tem uma das coisas muito importantes do ABAPSAC é justamente a capacidade de gerenciar e de obtenção de estatísticas então uma vez que você tem a operação sob controle a empresa tem como se concentrar em analisar os números e se concentrar na parte estratégica que é atuar ah não tem muito atendimento de informação de produto então vamos melhorar a descrição do produto no site tem muito atendimento de problema de navegação na conclusão do pagamento vamos melhorar essa parte então é muito importante você ter esse tipo de de consideração do sistema e por que que é importante ter um sistema que atende totalmente customizado e controla a operação porque o atendimento ele cresce junto com a empresa então uma vez que a empresa esteja vendendo mais é inevitável que a empresa vai ter mais atendimento infelizmente uma vez que a empresa cresça o atendimento tem que crescer junto e é natural que o que ao longo do desenvolvimento da empresa então a empresa começou está vendo ali 10 pedidos por dia tem uma pessoa no atendimento essa pessoa no atendimento ela faz tudo então ela tem que ter um sistema que permita ela fazer tudo mas na medida que o tempo vai passando a empresa começa a faturar 70 pedidos por dia 100 pedidos por dia 200 300 aquela única pessoa no departamento de atendimento passa a não ser mais suficiente você passa a ter 3, 4, 5 10 e a partir do momento que você tem 20 pessoas no atendimento o enfoque muda toda maneira de atender vai mudar então você tem que ter um sistema que te permita mudar junto permita você ter pessoas especializadas para tratar determinados assuntos determinados pepinos e outras pessoas que vão dar o volume vão tirar vão diminuir a sua fila de atendimento que vão ver informação sobre produto informação sobre navegação vão pegar o grosso dos atendimentos no dia então é importante que vocês quando forem considerar ter um sistema de atendimento que vocês analisem isso se ele consegue atuar e ajudar a empresa nos diferentes pontos de desenvolvimento dela tanto no início quanto depois quando ela já tiver um volume de vendas e de atendimentos muito grande eu acho que com isso daqui a gente encerra a apresentação sobre o Albuquerque se vocês quiserem quiserem saber mais sobre o Alucosac fiquem à vontade para contatar a gente aqui na KPL pode contatar o nosso departamento comercial é comercial ou a KPL soluções ponto com o UBR eu vou passar aqui a palavra para o Fabiano que vai concluir aqui para a gente a apresentação eu agradeço o tempo de vocês e boa semana para todos Oi gente tudo bem bom basicamente eu vim aqui porque eu me disfarcei de Rodrigo Maruxo me disfarcei no chat de Fabrício então pelo menos para tomar forma tá ok queria agradecer falar um pouquinho que a KPL está aqui à disposição reforçando o que o Fabrício disse falamos com orgulho não com vaidade estamos ajudando a profissionalização do e-commerce brasileiro fazemos isso há 10 anos já que é o tempo de vida que a empresa existe atendemos clientes de portos distintos então a gente falou muito de empresas como Netshoes que é uma gigante mas conhecemos eles pequenos então o nosso foco realmente não está no micro ainda mas no pequeno e no médio e vários aspectos que nós conversamos aqui hoje sobre atendimento sobre agilidade isso varia na verdade o comportamento ou a organização ela tem diferença de acordo com o tamanho são conceitos genéricos mas acho que vale a pena estreitar um pouco mais obrigado gente obrigado mesmo valeu e Maruxo você quer dar o seu tchau aqui pessoal? já mandou pelo chat então tá bom gente obrigado obrigado pela paciência desculpe aí passar o tempo um pouco do que o devido muito obrigado de novo tchau 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 tchau